O que é o Spirit Box? O que é que esta caixa de espíritos faz? Acontece que apanha várias estações de rádio espalhadas por todo o mundo e os espíritos conseguem contactar através delas. O que é o teu nome? Pode-me dizer? Nome. Isto e sou um bocadinho a treta, por isso é que eu estou aqui a experimentá-la. Do pouco que eu experimentei, eu arrepiei-me da cabeça aos pés, do tipo, será que realmente conseguem falar comigo? Acontece que eu fui pesquisar sobre isto e realmente os entendidos da cena dos espíritos dizem que eles conseguem controlar certas frequências. Portanto, bora lá experimentar, não é malta? Eu liguei esta coluna Bluetooth ao telemóvel para que se ouça melhor o que vai sair do telemóvel. Vamos experimentar, ok? Está por aí algum espírito? Olá? Eu ouvi um tomo. Eu ouvi um tomo. Mano! Posso confirmar que estás por aí, espírito? Escuta-o. Escuta-o? Escuta-o. Que idade tens, espírito? Oito. Oito? Oito. Eu ouvi um oito, mano. Mano, talvez seja um espírito de um bebê? Não, mano, não, não, não. Estás a ficar bastante pisado, mano. Estás com a tua mãe? Oh, meu Deus. Espírito, diz-me o teu nome. Que assustador. Vocês não estão assustados, mano? Isto é assustador, mano. Posso falar com alguém que esteja contigo, espírito? Está com a sua architeta? Não. A Sara? Que cariple, mano! Está com o seu nome? Sara, dás uma autorização para terminar a nossa transmissão? Dou. Jesus! Malta, o que é que vocês entenderam disto? Acham que isto é mentira? Acham que isto é possível? Realmente muita coisa foi aparecendo e muita coisa se assemelhou realmente a Sara e a criança estivessem a falar comigo. Eu consegui contactar algum espírito ou não? Subscrevam, deixem o like, partilhem este vídeo com os vossos amigos e tenham cuidado com o que anda por aí.